Um dos maiores pontos turísticos do município de Itatira, a famosa Casa de Pedra, agora ganha nova estrutura de acesso. São 15 quilômetros de estados vicinais em Pissarrada. Agora para chegar até aqui, ficou mais fácil. Estamos aqui com o secretário de infraestrutura, nosso amigo Nicodemus Pereira, vai falar dessa belíssima estrada que chegou aqui até a Casa de Pedra, que agora é uma realidade para as famílias aqui dessa região. Muito boa tarde. Boa tarde, Roberto. Isso mesmo. Como você falou, é uma satisfação enorme para a comunidade São José dos Guerras. Então, essa é uma obra, Roberto, que está englobada no programa Acelera Itatira. É mais uma obra, uma obra que vem sendo bem executada. Ela se inicia no distrito de Lago do Mato e são em torno de aproximadamente uns 15 quilômetros de estrada. A gente vem fazendo alguns desvios, alinhando mais os trechos. Essa questão de bueiro também é muito importante, vem sendo feito esses bueiros. Então, Itatira está recebendo mais uma obra de grande importância e, em especial, a comunidade de São José dos Guerras. O prefeito Zé de Val, juntamente com a Secretaria de Infraestrutura, já também fez outras estradas do município de Itatira. Dá um total de quantas estradas já feitas o Ipissarramento, Nicolau? Roberto, no geral, em torno de 67 quilômetros devido às chuvas, a gente teve alguns problemas, esses que já foram executados, mas são problemas que dá para se resolver, para não vir a acontecer problemas futuros. Qual é a comunidade que hoje já tem empissarramento? Foram feitos, recentemente, os trechos pegando ali de Lagoa de Dentro ao Bandeira Novo, Trapiazeiro ao Bandeira Velho e de Trapiazeiro ao São Gonçalo. Essa é de Trapiazeiro ao São Gonçalo, não foi concluído 100% esse trecho, foi concluído recentemente aqui, Serrinha dos Quirinos e Ariscos, na Serra. Outras comunidades que também poderão receber empissarramento nas suas estradas? Em breve, em breve, na Serra, novamente na Serra, naquela região do sítio, naquela parte que pega os sítios, que lá é importante, o pessoal vem sonhando com esse pissarramento e a gente está em processo transitório da empresa. Temos também agora um pissarramento já previsto para iniciar do Distrito de Bandeira Novo ao Paissandu. Para a gente mudar um pouquinho o assunto, mas é falando também das estradas do município de Itatira, as vicinais, já começou a ser feita? Nós tivemos alguns problemas por conta das chuvas, fortes chuvas, foi um inverno, graças a Deus, muito bom. E então a gente teve essa pausa na questão das estradas em relação à chuva. Mas assim que cessou, a gente já deu início a alguns retoques, aquelas partes mais ruins das comunidades, várias comunidades do município. E já iniciamos o trabalho de recuperação das estradas do município. Além das estradas do município de Itatira, na parte de pavimentação nas ruas dos distritos e também das comunidades, está sendo feito algum calçamento? Como é que está? Perfeitamente. Muito calçamento, muita pavimentação sendo executada, previsto bastante pavimentação. E são pavimentações importantes para cada distrito, né? Vou citar alguns aqui. Bandeira Novo, muita pavimentação, está previsto mais pavimentação para Bandeira Novo. Agora, Bandeira Velho também, nós temos ali a comunidade de Areias, Fazenda Vitória está sendo executada. Nós temos a comunidade de Mato Grosso também, Cachoeira BR está sendo executada. Itatira também está sendo executada pavimentação. Lagoa do Mato, que é o distrito maior, muita pavimentação. Então são várias obras. Dentre elas também nós temos reforma de posto de saúde, ampliação de posto de saúde e outras obras, né? Nós estamos aqui em cima da parede do açude da Surna, para mostrar a nova estrutura de estrada. Como você pode acompanhar nas imagens, antes você fazia essa curva e a rota era outra. E agora a rota é totalmente diferente. Ficou em linha reta, você pode vir de caminhões, de ônibus, para a Casa de Pedra, aqui na comunidade de São José dos Guerra. Ficou em linha reta, você pode vir de caminhões, de ônibus, para a Casa de Pedra, aqui na comunidade de São José dos Guerra.